Olá, eu sou a Dani Potes e você está no meu canal. Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, trazendo mais um review de Melissa aqui para o canal do blog, porque sim, eu falei que essa coleção Flygirl veio para destruir o bolso e o armário, então tem mais itens da Flygirl chegando aqui hoje no canal. E a escolhida de hoje foi a Melissa Mully. Quem não sabe, o Mully foi um sapato bem popular lá nos anos 90, 80, 90, e ele é um sapato que é como se fosse um tamanco mais altinho, acho que deu para entender. A Melissa fez várias versões desse tamanco, a gente teve a Mully da Vivienne Westwood, teve do Jeremy Scott, e agora ela criou um que tem a pegada meio anos 70, eu diria. Essa Mully da Melissa, que não é em parceria com ninguém. É um modelo assinado exclusivo pela Melissa. Então bora lá conferir para ver o que a Melissa aprontou com a Mully dessa coleção? Vambora! Aqui temos a nossa caixa da Melissa Mully, é uma caixa maior, geralmente caixa de salto é maior mesmo. Caixa preta, né? Continuamos no preto. E aí aqui dentro... Temos a Mully. A minha Mully escolhida foi a Beige Sabugo, número 38. Geralmente sapato fechado, para mim, tem que ser um número maior, então eu costo 37 e a minha teve que ser 38. Bom, dentro da caixa temos o tradicional saquinho da Melissa, assim, padrãozão mesmo, igual todos os outros. A abertura dois lados, ele é maior, porque o meu salto é maior. Muita gente reclama desse saquinho, eu acho ele muito bom, porque evita que uma Melissa entre em atrito com a outra. A gente viu muita Melissa que riscou por atrito mesmo, porque antes vinha aquele papel e aí, tipo, você tinha que brulhar direitinho no papel para não ter atrito. Agora com esse saquinho é mais fácil. Eu só gostaria que ele tivesse um fechinho, para carregar é mais fácil do que ficar assim, ele podia ter, sei lá, uma fechinha. Enfim, devalei. E aqui está a minha maravilhosa Melissa Mully. Eu não tinha gostado muito dela, vou confessar. Ela não foi o modelo que chamou minha atenção na Fly Girl, mas depois que eu vi nos pés ao vivo, e principalmente nos meus pés, a coisa mudou completamente de figura. Eu fiquei muito apaixonada pela Mully, principalmente por um motivo, o conforto. Gente, vocês não têm noção o que é o conforto dessa Mully. Bom, aqui está a Mully, eu escolhi a Beige Sabubo, que eu acho uma cor, um nome muito feio para a cor, inclusive, falar Beige Sabubo. E ela é um modelo do jeito que eu gosto de salto grosso, assim. E o que me chamou muita atenção? Porque apesar de ela ter um salto alto, ela tem uma meia pata muito grande. Ela não dá tanta diferença no pé, sabe? Ela não cansa tanto o pé. Então, aqui atrás ela tem aproximadamente 10 centímetros, e aqui na frente ela tem aproximadamente 4 centímetros. Então, seu pé não fica tão inclinado. E como esse salto é bem grosso, ele dá bastante estabilidade para o pé e o seu pé não cansa, gente. Ela é maravilhosa, sério. Ela é muito confortável, sério, assim. Sério, você pode ficar horas com ela no pé e ela não vai te machucar, de verdade. E ela tem um negócio também que eu achei muito interessante. A palminha dela não é chapada, é fofinha. Ela tem tipo uma almofadinha, sabe? Então, seu pé cansa menos. Eu tive que pegar a número 38, porque geralmente sapato mais fechado, assim, pra mim, é um número maior mesmo. E como o pé é gordinho, né, e esse modelo aqui fecha bastante pra você ter firmeza no pé, eu peguei um número maior. Mas vocês vão ver no vídeo que ela não ficou um negócio gigante, não. Ela ficou bem confortável. Ela é feita em plástico, brilhoso. Ela não tem fosca, tá, gente? Ela foi feita em quatro cores. Ela foi feita nesse bege sabubo, na preta, na tomate e na rosa, que é um rosa bem Barbie. Não é o rosa da Melissa do Jeremy Scott, gente. É um rosa diferente. O que eu gostei muito dessa mule, comparada a outras que a Melissa fez, essa tira é muito larga. Então, ela dá bastante sustentação no pé. O que que acontece? As mules da Vivienne Westwood, do Jeremy Scott, ela tem uma faixa bem estreita. Então, se você não tá acostumado a dar de salto, você vai andar parecendo uma pata. Essa daqui não, você vai andar perfeita com ela. E outra coisa também que faz bastante diferença, né? Essa meia pata é muito mais alta do que as outras mules que já foram feitas. Então, você vai poder andar tranquilamente, seu menor problema, com muito mais firmeza e sustentação. Uma coisa que fez muito sucesso nessa mule, que muita gente garantiu, foi o preço. Geralmente, os saltos têm um preço bem elevado, mas essa daqui custou 180 reais. Então, ela veio com um preço muito bom e ela é um sapato muito básico. Eu escolhi essa cor porque eu não tenho nenhum sapato. Não vou nem falar Melissa, mas eu não tenho nenhum sapato básico, assim, meio nude, sabe? E eu falei, bom, isso daqui, se eu pegar um nude, é um sapato que eu não vou perder. E ao contrário do que muita gente pensa, fala assim, ah, mas isso é um sapato aberto, isso teria que ter vindo na coleção de verão. Não, gente, não é, sabe por quê? Porque é muito comum usar esse modelo com meia. Olha, as próprias fotos de divulgação dos clubes Melissa, tem uma modelo que tá usando desse com meia. Eu fui no Fashion Week e tinha uma menina usando meia de lurex com essa mule. Foi aí que bateu a primeira vista o amor. Falei, não, eu preciso da mule pra usar com uma meia de lurex. E ela é muito comum de se usar com meia ou com calça mesmo. Mas você deve estar curiosa pra ver como ela fica nos pés, né? Então, segue aí o vídeo pra você ver como ela fica e como ela é muito confortável pra andar. Segue aí. Considerações finais. Bom, gente, o que eu posso dizer dessa mule que eu mal conheço, mas eu considero pacas? Aquela é maravilhosa, né, gente? Não tem o que falar dela. Ela é um sapato muito lindo, muito confortável. Você consegue usar ela com muitas coisas. Você consegue usar ela com vestido, você consegue usar ela com calça. Você consegue usar ela de muitas formas. Então, assim, é um modelo que vale a pena ter na sua coleção. A moda, antes, ela costumava demorar, assim, 30, 40 anos pra voltar. Agora a moda tem coisa que era moda 5 anos atrás e voltou. Então, vale a pena você ter uma peça dessa, porque é uma peça que você não vai perder. Ela é uma peça bonita, ela tem um estilo e você não vai perder essa peça. Então, vale super o investimento. E ela tá num preço bem ok, né, gente? Vamos combinar. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não se esqueçam de seguir todas as minhas redes sociais, de dar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos, de deixar o que você achou dessa Melissa aqui. E contem aí o que vocês acharam dela. Em breve, nós teremos aqui no canal mais reviews de Melissa, porque tem mais modelos da Flygirl aqui. Então, não se esqueça, se inscreva aqui embaixo e ativa as notificações pra sempre receber os vídeos do canal, hein? Bom, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!